Desculpa, senhora. Eu... tentei substituir-te por outra. Mas ela não é como tu. A Diana? A Marta, mãe. E senhora somos uma garrafa de jantar? E a que é que vamos comemorar? As coisas que correm bem... A nossa felicidade... E a infelicidade dos outros. Tu estás completamente louca. Louca? Não era um visto lá. São todos os sacanos. Eu não sou. A partir deste momento, a empresa é minha na totalidade. Tu tens de bondade, de simpatia. Tem aula de maldade. Filipa, chega aqui. Tu queres ir dar uma volta comigo? Só se eu fosse tu, o que é que desperdesse alguma oportunidade destas? Quem pôs aqui estas fotografias? Eu não consigo acreditar nesta. Como é que tens capaz de fazer tanto mal às pessoas? Que a Diana é uma verdadeira psicopata. Aquela Diana é uma verdadeira psicopata. Aquela não é fruto das influências. Aquela é naturalmente má. Não, não, não. Brinda comigo. Não mereces tudo o que lhes está a acontecer. Eu espero que essa doença volte e que te filmes até à morte. Fora! Sai daqui, Diana! Se eu descobrir, tu tentaste falar com a Catarina, eu acabo com ela. Já tenho um plano para acabarmos com a Velha de uma vez por todas. Tu não vales nada. Nada.